Caminhões carregados com frutas e verduras. Esta é a rotina do SEASA de Uberlândia. Porém, nesta época do ano, a central fica ainda mais cheia. O clima favorável faz com que a produção cresça e o preço dos produtos diminui. Nós estamos em plena safra de várias mercadorias. Então nós estamos verificando com esse calor excessivo dos últimos dias uma super oferta de mercadorias. No caso da abobrinha, do pepino, do pimentão, do próprio tomate e da batatinha. A abobrinha, o tomate, a batata e o repolho estão entre os produtos que sofreram queda no preço. Um saco de batata com 50 quilos, que já custou 250 reais, hoje sai por 60 reais. Reinaldo é produtor de hortifruti há 15 anos. A queda nos valores dos alimentos, segundo ele, prejudica os produtores. É muito crucial, porque hoje a gente compra o produto em dólar, porque é defensivo, a adubo estranha é cotada em dólar, para receber em reais. E aí acontece que dá uma queda dessa e atrapalha tudo. Tem que diminuir o quadro funcionário, tem que reduzir o custo. Se de um lado os produtores reclamam do preço de venda, do outro o consumidor aproveita o momento para comprar alimentos mais em conta no mercado. César é dono de sacolão há 31 anos e afirma que a queda nos preços incentiva o consumo e faz muita gente sair do local com a sacola cheia. É bem favorável para o consumidor, né? E, consequentemente, sendo favorável para o consumidor, ele estará comprando mais mercadorias. E é bom também para o vendedor, para quem está comercializando a mercadoria. É bom para ambos os lados. Obrigado. Obrigado.